Na janela para Israel e para o mundo judaico de hoje, vamos conhecer o templo Bahá'í em Raifa e dar uma volta pelos shopping centers de Jerusalém. A fé Bahá'í foi criada na antiga Pérsia, hoje Irã, em 1844 por Si'id Ali Muhammad. É considerada como a última religião revelada. O termo Bahá, em árabe, significa glória. Os Bahá'ís estimam ter 5 milhões de seguidores no mundo, inclusive no Brasil. Entre 1850 e 1863, cerca de 20 mil Bahá'ís foram mortos no Irã. Depois da Revolução Islâmica, em 1979, mais de 300 Bahá'ís iranianos foram perseguidos e mortos, além de serem segregados e terem acesso negado a universidades e ao serviço público. O grande templo Bahá'í, de onde a religião é dirigida, teve seu local escolhido no Monte Carmel, em Raifa, em 1890. É uma das imagens mais conhecidas de Israel. Além da beleza, os jardins do templo são uma obra maravilhosa de harmonia, sendo perfeitamente simétricos. Ou seja, todas as plantas, pedras e detalhes do lado direito são exatamente iguais aos do lado esquerdo. É um espaço diferente de todos os outros. Acesse o nosso site www.fema.org.br 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 www.fema.org.br